o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 100 cópias beleza pessoal quer ter a chance de tá ganhando Roblox aí no canal muito fácil galera você vai deixar o like nesse vídeo vai tá comentando a palavra nick vai colocar o seu nick do Roblox aí também depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai entrar no meu grupo do Roblox fazendo esse espaço galera você vai estar concorrendo a Roblox toda sexta-feira se você quiser aumentar a sua chance comente mais vídeo de like mais vídeos que você vai tá aumentando a sua chance porque são vídeos aleatório que eu vou tá escolhendo aí no canal beleza e se você quiser ganhar Roblox só assistir nas lives se inscreve no canal da Lê galera lá você assiste as lives ganha pontos troca por Roblox canal da Lê tá na descrição e tem vídeo explicando como que funciona lá também pessoal vou pegar esse item nesse mapa vou tá entrando e vou tá explicando galera que é o seguinte se você nunca jogou esse jogo você vai clicar aqui ó vai treinar e você vai o palio na luvinha vai ficar mais forte aí você vai vir aqui derrotar a galera aqui beleza aí derrotando chegar troféu e comprar as próximas fases o básico aí para quem nunca jogou agora vou tá mostrando as missão aqui ó as missão aqui é o seguinte é derrotar o no bom aqui beleza é só derrotar esse cara aqui derrotou beleza a segunda missão galera é lá na segunda fase você vai ter que derrotar o vaqueiro lá então se você passar aqui ó vai tá entrando na porta aqui liberando aí com troféu vai ter que tá upando a força chegando nesse cara aqui não é difícil para chegar aqui nele ó aí você vai vir derrota ele derrotou já contabilizou aqui aqui para nós ó beleza e agora nós vai tá comprando aqui os pets tem que cair esse amarelo aqui para tá dando certo aí então você tem que conseguir 149 perto do amarelo beleza para mim não caiu ali nenhum né aí vai contar aqui 149 vai tá liberando aqui para o resgate beleza pessoal então é isso vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau